Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Gente, vamos aí para o vídeo número 155 e vamos dar sequência aí. Nós começamos a falar de alguns métodos de cultivo. Eu falei aí como plantar orquídeas em cachepô e queria falar agora de orquídeas em toquinhos, tá bom? Então nós vamos aí, seja bem-vindo você novo inscrito. Já vamos aí para 12 mil inscritos, gente, ok? Antes eu quero só mostrar a vocês, olha que coisa bonita, mesmo com bastante calor, né? Mas a gente tá aqui dando sinal de vida. Então, gente, falei um pouco sobre cachepô, é isso mesmo. E algo bem legal desse outro método de cultivo que é muito comum, uso bastante, olha, dá só uma olhadinha. O tanto de toquinho que eu tenho. Como que funciona o toquinho? Você só vai pegar um pedaço de madeira e amarrar a sua orquídea. Que tipo de madeira? Preferências rugosas. Sugestões? Sabiá, aqui em Alagoas, nós chamamos isso aqui de sabiá. E alguns chamam de sanção do campo. Muito simples, você pode amarrar com cordão, aqui com essas presilhas plásticas, né? Algumas pessoas assustaram que eu falei enforca-gato, não sei por que aqui chamam de enforca-gato, mas presilha plástica e tal. Tem vários métodos de você prender isso. O segredo é que você deixa a planta bem fixada, tá bom? Então vamos lá, como que você faz para prender a orquídea? Já falei, aqui ó, cordão barbante, você pode colocar aí ó, tá vendo? Depois a planta enraiza, o cordão cai e pronto. Vantagens desse tipo de cultivo, a orquídea não corre o risco de encharcar e apodrecer as raízes. Então bem legal, bem legal, olha pra cá ó, não corre o risco, enraizam bastante, bem legal. E flores, né? Será que consegue florir se você amarrar a sua orquídea num toquinho? Olha a resposta, papá, olha que linda, tochoque, bonitona, aqui eu tenho ciúme dessa planta, ave maria. Olha pra cá o enraizamento, que legal, vamos ver mais. Olha pra cá, algumas flores flameadas, olha que coisa bonita, olha aqui o toquinho dela. Olha as raízes, olha a qualidade, algumas, olha aqui mais, quatro flores bonitonas, olha. Tá vendo? Bem legal, olha aqui onde tá amarrada. Então gente, não tem muita coisa, não tem muita mima, não tem muita coisinha não, porque ela vai se sentir até no habitat natural, ela vai se sentir na mata, porque é um pedaço de pau, é um toco e tal. Quais as orquídeas mais indicadas? Quase todas, você pode plantar quase tudo que é orquídea. Então, eu tenho essa miudinha, eu esqueci o nome dela mesmo, isso é uma lélia. Cadê a planta? Aqui. É uma lélia. Ai gente, peraí, deixa eu ver, dessa nojenta, que o toquinho dela tá todo cheio de, e o arame agora tá enroscado em cima. E, e, ah, consegui, ufa. Gente, lélia. Precôrte, vixe, não sei não, esqueci o nome desse trem aqui, tá muito complicado, não dá pra ler não, olha. Tá só lodo, tá tudo preto aqui de lodo, ó. Dá pra ler bem não, deixa eu deixar isso aqui, eu vou dar uma limpada pra ver o nome dessa planta, que se não daqui a pouco não dá pra ler, mas olha, vamos ver aqui. Olha as raízes, tá vendo? Só isso, gente. Fiz uma caminha de esfagno, mas a orquíria já tá toda fora e já tem duas frentes. Bem legal, bonitinho aqui. Então, flora tranquila, você não precisa ter preocupação com isso não. Adubação normal, tudo, 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 tudo normal. Ah, mas tem um porém. Esteticamente, pra você usar essa orquíria dentro de casa é meio complicado. Olha, isso aqui é uma valquiriana. Olha que bonitona, tá vendo? Olha a qualidade da planta, beleza, enraizamento. Olha só essas raízes, olha pra cá. Saindo do toquinho, a planta fica bem à vontade. O que é que você pode fazer? Você pode pegar simplesmente, pega a planta, que já enraizou, tá bem enraizada no toquinho, e você pode colocar ela no vaso, sem problema. Então, tive até um, acho que floriu, deu flor aqui há pouco tempo. É, você pode também fazer isso aqui. Pega a orquíria, com toco, ai, essa não tem não, chega, que vergonha. É aqui, com toco e tudo, ó. Põe dentro do cachipô ou dentro do vaso de barro. Não sei se você vai conseguir ver por causa da luminosidade, mas olha aqui, ó. É um vaso com toquinho. Então, isso não tem problema. O toquinho já é o próprio substrato, tá bom? Gente, é uma coisa bem importante, precisa da adobação. Irrigação você pode fazer até diário, se você quiser, viu? A planta dá super bem, super bem. Ela aceita legal o toquinho. Algumas preferem toquinhos cítricos de laranja, limão, como as rodriguesias. Olha que coisa linda, acabando de florir, ó. Ainda nem abriu. Isso aqui é o ano todo florida. Eu nunca vi dar tanta flor como isso aqui, ó. É o ano todo assim. Então, a maioria, grande, grande, grande parte mesmo das orquídeas gostam do toquinho. Aceita legal, tem um enraizamento perfeito. Deixa eu ver o que é que eu tô... Sim, esqueci. Existe um toquinho chamado toquinho ecológico. Eu tô correndo do tempo, por vida não ficar muito longo, viu, gente? O que é o toquinho ecológico? É um toquinho de barro que a gente pode colocar água dentro. Melhor, ele foi feito para você colocar água dentro e vai manter o vaso super úmido. Olha pra cá. Tá vendo? Você põe água aqui dentro. Olha que coisinha bonitinha. E a sua orquídea fica agarrada. O que é que dá bem nisso aqui? Quase tudo também. Né? Eu não sei por que a gente mandaria fazer isso se tem o próprio toquinho. Porque aqui nós usamos o sanção do campo, que é o sabiá, né? A gente chama isso aqui de sabiá. E a gente, pra gente, aquilo é quase mato. Sabe? O pessoal usa até pra fazer seca, poda e jogam fora os galhos. Você vai lá e pega. Inclusive, eu tô querendo fazer um arranjo, pegar aí um galho grande. Eu fiz mais ou menos ali, ó. Com aquelas orquídeas lá no canto, tá vendo? Mas eu quero um vaso, um galho maior, pra amarrar bastante orquídea. Fazer um arranjo aí. Mas olha pra cá. Esse toquinho de barro com rodriguezia. Se você for um pouquinho, tá vendo? O rodriguezia, gente, ó. Olha o enraizamento dessa planta. Tá vendo? Perfeito no toquinho de barro. Evita apodrecimento das raízes. É bem legal e dura bastante, né? Tempo de reposição. Daí... Eita, que eu tô rodando o celular aqui. Tempo de reposição. Ou quando o galhinho fica podre, ou quando a própria orquídea já estiver pulando do galho. Mas dura, 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 dura bastante. Você não vai ter dificuldade com isso, não. Tá bom, gente? Então essa é a dica. Tem vídeo aí ensinando como é que você pode amarrar a orquídea no toquinho. Você pode fazer proveito. Se você conhece outros toquinhos que é legal, por exemplo, café, pau de café, toquinho de café. Sempre existe a poda. Anualmente, o café tem que ser podado. E aquele toquinho, muitas vezes, vai até pro mato. Dá perfeito. É ótimo, ótimo. Café. Você pode amarrar em tijolos. Você pode fazer tanta coisa aí pra plantar suas orquídeas. Mas o toquinho é fantástico. Muitas já fiz uma variedade de orquídeas aqui plantadas em toquinho. Todas elas deram bem. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje. Muito, 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 muito obrigado você. Novo inscrito. Você que acompanha. Eu tava esquecendo de mostrar isso aqui. Olha pra cá, gente. Tamanho. Viu? Qualquer novidade de planta, a gente posta. E o próximo vídeo, eu quero falar de orquídeas. Eu não sei se em vaso. É, mas a gente poderia falar de orquídeas em vaso, né? Esse negócio de colocar a planta dentro de casa. Como que a gente pode tá fazendo isso? Tá bom, gente? Brigadão, brigadão, brigadão de verdade. Brigado aí os 12 mil inscritos. Brigado você que compartilha, você que comenta, você que tá sempre atuante. Tá bom? Qualquer coisa, compartilha aí suas experiências. Brigadão. Fica com Deus, né? E quem teve um bom carnaval, aproveitou o carnaval pra cuidar das plantas, fez um bom trabalho, né? Brigadão, gente. Tchau.